e bora minha galera boa do canal o vaqueiro zé fernando juntamente com sua equipe de sergipe na fazenda santa paula botaram a novilha no rei e trazendo aqui mais um vídeo aonde se encontra os vaqueiros de sergipe zé fernando e o raqueiro pavão juntamente com sua equipe com a novilha no rei vou deixar vocês agora com os vídeos das corridas bom dia gente esse instante na fazenda santa paula cidade floresta pernambuco vamos correr no vídeo pé de pau ali olha a galera que vai descendo pra assistir lá a botada lá no via agora usamos aí as férias estão prontos olha a galera aí a pisada é ser segura se diz fernando neste tanto a vaqueirama do sergipe aí chegando já pegaram o bolho não foi nem vinte minutos homo vai sergipe aí pegaram a novilha de roberio chegando olha os nomes aí olha a fuga da mala velho vamos testar aí vamos aqui o dono da lanche e a galera aí pois é minha galera boa esse foi o vídeo de hoje não esqueça de se inscrever no canal ative o sino para receber todas as notificações a gente e aí a gente 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 Obrigado.